E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar fazendo o unboxing, a instalação, comparação entre a lâmpada halógena com o LED e o review, né? Então aqui vocês podem ver, esse aqui é um LED, modelo 10SF, ou da série 10SF da Auto One. E aqui nós temos um outro. Então eu comprei dois, sendo um 9005 e outro 9006, ou seja, farol HB3 ou HB4. Por que eu comprei dois faróis diferentes? Porque uma é para o DRL e farol alto e outro é para o farol baixo, tá? Então aqui vocês podem ver o manual, como você deve fazer a especificação, a especificação, né? É plug play, é feito de alumínio de aviação, a voltagem e como fosse fazer a instalação nele. É só você... rosquear ele. Os termos de garantia. E a parte referente a suporte, né? E aí ele fala sobre os problemas de flickering, né? Que flickering que é... ele fica piscando, né? Isso eu vou estar falando depois, no meio do vídeo. Que é um dos problemas que eu tive no farol HB3. Então aí vocês podem ver os detalhes do farol em LED. É, da lâmpada LED, né? Então eu comprei essa lâmpada na Amazon. Aí vocês podem ver a especificação é 9005, HB3. Então HB3 9005 é utilizado para DRL e farol alto, ok? Então eu paguei o par em torno de... com taxas e tudo, em torno de 25 dólares cada par. Tá, então para HB3 eu paguei em torno de uns 25 dólares. E para o par do HB4, que é... Eu paguei também 25 dólares. Então no total... No total saiu uns 50 dólares, né? Para ter essas... Esses dois pares. Ok? Então vocês podem ver os detalhes. Eu achei interessante, né? O design desse Auto One, porque... Esse aqui, ele não tem aquela... Como é que fala? O cooler atrás, né? Tem uma outra marca famosa, né? De LED. Que é vendido lá na Amazon. Que é o da Alcito. Eu não gostei da Alcito, porque ele vem com cooler atrás, né? Uma ventoinha atrás. Mas falaram que ele é um pouco barulhento. Então por causa disso eu preferi esse da Auto One, que não vem com aquela ventoinha ou aquele cooler embutido. Então eu achei assim... O design mais compacto. Então acabei optando por... Essa marca. Fora que essa marca também... Era um dos que tinha o melhor custo-benefício, tá? Então esse aqui é um outro par que eu comprei. Esse aqui é o HB4. Ou 9.006. E esse aqui serve para o farol baixo. Então praticamente que... Eu acho que uns... 80%... Eu vou utilizar mais ele. O HB4, pois ele é utilizado no... Durante a noite, ok? Ah, tem que considerar que o HB3 também eu vou usar bastante. Porque tem o DRL. Mas o DRL ele tem um problema que eu também vou estar comentando ao longo do vídeo. Então esse aqui é o... 9.006 HB4, ok? Então eu achei assim um design bem bacana, bem legal. Então compensa. Se você for ver, tem algumas marcas famosas como a Silvânia. Que é bem famosa aqui nos Estados Unidos. Em que a própria loja é mais cara do que essas de LED, entendeu? Tudo bem que Silvânia é uma marca assim bem conhecida aqui. Em termos de lâmpadas automotivas, né? Mas isso aqui, meu, você pagar quase 30 dólares por uma lâmpada halógena, eu acho assim... Fora de questão. Enquanto isso aqui, LED, que é mais tecnológica e ilumina mais por 25 dólares, eu acredito que é um preço assim bem bacana e bem razoável, tá? Então já já eu vou estar colocando a parte da instalação, né? No meu Corolla 2000, 2011. Então, aqui vocês podem ver. Ambas, ambos os pares. E agora a instalação que eu vou fazer, né? Então vocês podem ver que o Corolla modelo 2011, ele vem com esse duplo refletor, né? Duplo refletor. Então, aí tem o do meio, é o do farol alto IDRL. E o que eu tô tirando agora é do farol baixo, ok? Então esse aqui é o farol HB4, ou 9006. Aí, com o dedo, você tem que apertar no plástico pra você poder tirar, né? Mas eu não consigo fazer com uma mão, pois eu tava lá com a câmera, né? Então, agora eu consegui remover. Aí é só você plugar aqui, ó. Ele encaixou. Então, essa você rosquear. Então, é bem fácil, bem tranquilo. De você fazer isso num Toy Otacorolla 2011. Então, eu vou colocar aqui. Você coloca aí, você rosqueia. É só você virar um pouco. Aí ele trava, ó, já. Pronto. A instalação é bem fácil, bem tranquilo. E já já vou estar mostrando agora a instalação do farol alto, ou DRL. Esse é a lâmpada, né? Pro HB3. Então, aqui é só você girar. E puxar. Então, ele já sai. Aí é só você apertar aqui. Apertar e ele já sai, ok? Então, eu fiz um corte porque eu não tava conseguindo fazer. Eu precisava das duas mãos. Mas é que uma tava com a câmera, né? Então, não deu certo. Aí, aqui é o HB3. O 9.005. É só você encaixar aqui. É bem fácil de instalar, gente. Se você plugar aí dentro. Encaixa aí. Depois é só virar. Então, ele já fixou. É muito fácil a instalação. Vocês podem ver aí como é que ficou. Já parece assim o LED, assim, aparente. Esse é pro DRL e farol alto. E do outro lado é o farol baixo. E agora, aqui já instalado. A noite. Então, fica essa luz branca. A temperatura da luz é 6.000K. Tá? Então, fica bem bonito, gente. Realmente, eu gostei bastante. Mas eu vou estar colocando algumas coisas que eu não gostei. Que eu vou estar comentando já já. Agora eu vou fazer a comparação entre a halógena. Que estava antes. Com a de LED. Mas assim, ficou bem bonito. Eu gostei bastante. Então, vamos lá. Esse aqui é o farol antigo que eu tinha. É da marca Silvânia. HB3 9005. Ou DRL. E agora, o do LED da Autoono. Mas vocês podem ver que ele está piscando. Então, essa é uma das falhas que tem. Esse aqui é no modo DRL, entendeu? Então, no problema... Nos Toyota, ele tem esse problema de ficar piscando. Então, é uma das coisas que eu não gostei. E agora, esse aqui é pro farol baixo. HB4 9006. Lâmpada da Silvânia. É uma... Silvânia é uma marca boa. E esse aqui já é o Auto One. O LED. HB4. Farol alto. Farol baixo. Então, fica bem bacana assim. De dia. Eu vou também estar colocando de noite, tá? Já já. Já vou colocar as imagens de noite. E agora, esse aqui é o farol alto ligado. Fica esse amarelo. E agora, com o farol alto. Então, farol alto, ele já não pisca. Entendeu? Ele só fica piscando quando usa o DRL. Então, isso é uma das falhas que tem porquê. É um Corolla 2011. Então, ele não foi projetado pra receber LED, né? Então, é uma das falhas referentes na parte de voltagem. Então... Ah, não sei, né? Isso eu vou estar comentando depois. Agora, esse aqui é... Já mostrando, né? O DRL. E esse aqui é o DRL do LED. Então, ele vai ficar piscando. Então, isso aqui é uma falha que está tendo nos modelos Toyota. Agora, esse aqui é o farol baixo. E agora, o farol baixo LED. Então, parece que não tem muita diferença. Pois, eu acredito que por causa do foco da câmera, né? Esse é o farol alto. E esse é o farol alto LED. Aí, eu vou colocar no outro ângulo. Pra vocês terem, assim, a diferença, tá? Esse é de noite. O DRL. Lâmpada da Sylvania. Halógeno. Esse é o LED, né? Modo DRL. Então, fica assim, bem bonito esse branco. Cara, realmente, eu gostei bastante. Esse é o... Da Sylvania. Halógeno. Farol baixo. E agora, o farol baixo LED. Da Auto One. E mais uma vez, o farol alto da Sylvania. Halógeno. E farol alto LED. Bem bacana, bem bacana. Agora, eu vou fazer aqui a comparação. Né? Agora, do outro ângulo, ângulo assim, do motorista. Esse aqui é o halógeno. Então, você vê que... DRL. E esse é o DRL. Ele fica um pouco mais iluminado, mas ele fica esse pisca-pisca, que é uma das coisas que eu não gostei. Pra corrigir isso, aí, você tem que comprar um outro resistor, capacitor, aí eu falei, ah, não, deixa quieto. Esse aqui é o farol baixo, halógeno. Comparado, né? Com o LED, vocês vão ver que o LED, ele é bem mais forte, a luz. Mas ele é um pouco mais focado. Eu vi que o farol do halógeno, ele fica um pouco mais esparso, né? Enquanto que esse é um pouco mais forte, o LED é um pouco mais forte e mais focado. Entendeu? Esse é o farol alto da halógeno. E o farol alto LED, que é bem mais forte. Então, a iluminação do LED, com certeza, ele é bem mais forte. E bem mais focado. Então, realmente, eu gostei bastante. E agora, na rua, esse é o farol baixo, halógeno. Farol baixo LED. Então, fica bem mais forte. Bem mais forte e concentrado, né? Esse é o farol alto. Então, vocês podem ver, assim, a distância, né? Que a luz vai, né? Desse halógeno. E agora, o do LED. Então, o do LED, ele é bem mais forte. Bem mais... Fica bem mais iluminado. Então, posso dizer que eu estou gostando. Eu gostei desse upgrade. E agora, sim, eu fiz uma gravação. Na rua, usando esse aqui, o farol halógeno. Farol baixo. E eu vou fazer o mesmo percurso, usando o lâmpada LED. Depois, eu vou mostrar um em cima do outro, para comparar a luz, ok? Então, esse aqui é o LED. Então, vocês... Assim... Eu vou colocar assim, lado a lado. Então, vocês vão conseguir fazer uma comparação. Então, eu acredito que ele fica bem iluminado. E aqui, vocês podem ver a comparação. Então, vocês podem ver que a parte de baixo, que é o LED. Ele fica bem mais forte. Então... Bem bacana. E agora, mais uma... Eu fiz um outro trecho também. Mais um trecho, usando... O farol baixo. E eu vou fazer o mesmo trajeto... Com o LED. Então, consideração final. Eu acredito que é um bom custo-benefício. A um preço justo. Apesar de ter o problema de flickering. Ou ficar piscando. Eu vou deixar assim mesmo. Pois... Eu acho que não interfere. Mas... Eu estou com medo de ficar piscando. Talvez, diminuir a vida útil da lâmpada HB3. Mas, no geral, eu recomendo bastante. Esse produto da Auto-On. Inclusive, eu mandei para o pessoal do suporte. Mas, eles falaram que talvez... Não resolva. Mesmo enviando, tipo... Um resistor, essas coisas. Pois, isso aí... Você vai ter que... Comprar um outro cabo. Que também, meu... Eu vou ter que pagar em torno de uns 30, 40 dólares. Mas, eu falei... Ah, deixa quieto. Eu vou deixar assim mesmo. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo da minha avaliação. Deixe aquele like ou deslike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti